Meus amigos, minhas amigas, senhores, está começante agora, nesse exato momento, na verdade já aconteceu algumas horas atrás, mas ao vivo aqui na live do Tomahawk ainda não, está começante agora, é o Brasil de volta. Você ficou com saudades? Estava com saudades? Estava aí? Estava com saudades da Copa das Nações? Estamos de volta. É o Brasil nas oitavas de final da Copa das Nações, campeonato de 4x4, a nossa Copa do Mundo, campeonato de 4x4, na qual o Brasil inclusive é um dos grandes candidatos a ser campeão, tá? Isso aqui é questão de honra para a gente, que inclusive já fomos campeões no ano de 2017, na última Nações Cup que teve. O mapa é o Ilhas de Equipe, que vocês estão vendo aqui, senhores. Então, aqui abaixo, a gente está acompanhando agora, na cor cinza, é o Miguel. Talvez o jogador mais afiado aqui do time brasileiro, ele junto com o Dagão, são alguns dos melhores, dois dos melhores jogadores do mundo que a gente tem. O general, acredito que certamente vai concordar comigo, ele está jogando de birmaneses, uma civilização que a gente não vê por aqui, ganha o upgrade da madeira gratuitamente. É uma civilização de infantarias, infantarias, elas ganham dano conforme passa de era, um de dano conforme passa de era. É uma civilização que também pode enxergar onde estão as relíquias do mapa. Olha só, essa aqui é a visão dos birmaneses. Mas, juntíssimo com ele, a gente tem aqui o Goku jogando de malaios, mais uma civilização do sudeste asiático, duas já junto com os birmaneses. Os malaios é uma civilização de elefante, é uma civilização que passa de era 66% mais rápido. É uma civilização que consegue transformar suas docas em portos, eles viram mini castelos. Viram mini castelos, dispara flecha e tudo mais, quando faz a pesquisa da talassocracia ali no castelo. É uma civilização que tem um power spike muito bom, pois passa de era muito rápido. Uma civilização que é boa para invadir, é boa para chegar rápido na Idade Imperial. É uma civilização que também, por último, não é menos importante, tem seus elefantes mais baratos. Então é uma civilização que também é de elefante. E aqui agora nós temos o Dogão, que está jogando de UNOS, civilização de cavalaria, não precisa construir casa. Gera uma economia ali de madeira. É uma civilização que os estábulos dessa civilização, os estábulos da equipe que tem UNOS, eles trabalham 20% mais rápido. Os cavaleiros e arquivos também são mais baratos. Como já comentei, não precisa fazer casa, já tem toda a população desbloqueada. Por último, não é menos importante na equipe brasileira. Nós temos o Fire, está jogando de dravidianos, mais uma civilização do sudeste asiático. Esse aqui do subcontinente indiano, na verdade. Os dravidianos são uma civilização de arqueiros. Tem o arqueiro completo, é uma civilização de infantaria também. Ganha 200 de madeira toda vez que passa de era. Todos os upgays do quartel são 50% mais baratos. É uma civilização que também o escaramoucedor e o elefante arqueiro atiram 25% mais rápido. Agora no time francês. Lá do outro lado, na outra ilha, nós temos aqui o Clemão, que está jogando também com uma civilização indiana. São os bengales. É uma civilização de padres. Os padres têm mais armadura, ganham dois aldeões toda vez que passam de era. E os barcos recuperam vida. Lá na outra ponta, a gente tem o Ciscan. Está jogando de vikings, uma clássica civilização naval. Os barcos de guerra têm mais vida. Ganham o carrinho de mão toda vez que passa de era. Ganham o carrinho de mão na feudal e a carroça de mão na Idade dos Castelos. Uma das melhores economias do jogo, do Age of Empires. A gente tem aqui, logo atrás, em a infantaria dos vikings, também tem mais vida, tá galera? Não dá para esquecer. A gente tem o Cito, aqui provavelmente o pivô do time francês, junto com o Margogo. Ele está jogando de sicilianos. É uma civilização que toma menos dano bônus, 33%. É uma civilização que já começa com 100 a mais de pedra. É uma civilização que o barco de transporte, se não me engano, é mais barato. Às vezes eu esqueço esse bônus. O primeiro barco de transporte é mais barato dos sicilianos ou tem mais campo de visão. Acho que é isso. Mais armadura e mais campo de visão. Porque esse bônus foi mexido umas 10 vezes, tá? Para você ter noção. Antes era o primeiro, era grátis. Enfim. E também, acho que talvez mais importante que isso, Toda vez que vai construir um castelo ou um town center, constrói 100% mais rápido. Por último, e não menos importante aqui, para encerrar a leitura de civis da partida, A gente tem o Margogo, que está jogando de espanhóis. É uma civi que as unidades de pólvora atiram 18% mais rápido. As unidades de pólvora... O canhoneiro atira... O galeão canhoneiro atira muito mais rápido. É relevante falar isso no mapa como esse. Ilhas joga muito de unidade única. Todos os aldeões constroem 30% mais rápido. E os upgrades da ferraria não custam ouro. Centriscan, a palavra está contigo. Levei 7 minutos para descrever aqui as civilizações. Por favor, quem está com as melhores civis? O que a gente espera? O Brasil está com umas civilizações interessantes aqui. Não, meu querido general, em que eu falei Centriscan? Meu querido general, como estão? É que você deve ter ido o Ciscan, né? O Ciscan, eu chamei você de Centriscan. Inclusive, saudades para o meu amigo Centros. Um abraço para você. General, desculpa ter confundido o nome, meu amigo. Não, mas confundiu com uma pessoa boa, viu, Toma? Uma pessoa maravilhosa, né? Os franceses já vêm desembarcar, mas dá essa leitura inicial para a gente. Quem está melhor aqui agora? Os franceses vêm de maldade, né? Não, estão com maldade no coração. Já estão andando, citou. Estão andando ali com Sicilians, cara. Sicilians, ele recebe 33% a menos de bônus dano para qualquer dano bônus de tropa. Então, é perfeito para landar. Agora, eu achei interessante o Unus do Dogão, tá? Me impressionou. As outras três civis do Brasil, tranquilo. Miguel de Birma, também tranquilo, porque tem um bônus de madeira. Então, consegue até se virar legal. Mas o Unus foi bem interessante, viu? Então, assim, eu acredito que estão bem equilibradas as civilizações, tá? O Fire tem que carregar, porque Dravidians, de longe, é uma das melhores civis desse mapa. Então, acredito que o jogo na água vai ficar entre o Siscan e o Fire, que um é Vikings e o outro é Dravidians. Então, a água vai ficar a cargo deles. Então, quem se dá melhor na água, os outros mantêm a pesca. E aí, é definida a terra, né? O Brasil não andou neles ainda. Apesar do Goku já ter feito o braco de transporte, tá? E o problema é que os caras estão vindo com arqueiro e scout, né? Então, são duas pessoas lá andando. Também é uma coisa bem diferente, né? O time brasileiro já viu, já, né? O time brasileiro, a gente viu que o Dogão passou ali rápido. Já está tirando scout. Já está aqui também com o lanceirinho. Talvez mais um em breve. Vai precisar de um suporte ali para brigar contra os lanceiros. A gente vê que o Setor já está tirando alguns lanceiros. Já está com dois, talvez mais um terceiro em breve. E já vem a Cavalaria do Margugo também. Complicada a situação aqui, mas a gente vê que o Dogão já se fechou quase totalmente. Só vai precisar de uma ajuda para lidar contra esses lanceiros. Como lidar com esse landinha aqui? O certo é todo mundo virar aqui ou genera? Deixa só um lidando, o resto do time tenta landar lá? Como é que funciona? O ideal, Toma, quando você tem duas pessoas landando, você tem duas pessoas defendendo. É o mais... É o que geralmente é feito, tá? Então aí no caso, o Goku também está landando, né? Sim. Acredito que o Goku e o Miguel, né? Então temos dois landando e dois sofrendo lande, né? Então, provavelmente, dois vão defender e dois vão atacar. Então, é... Está jogando direitinho o time do Brasil aí nessa resposta, tá? E agora é micro. Agora vai de micro. A princípio, eu acho que o Brasil tem civis melhores na terra para defender. Então, eu acredito que o Brasil tem uma pequena vantagem para defender. O Unos ali, o Malá. O Malá está landando, né? Mas a gente tem o Dravidians ali na defesa também. Então, eu acho que, teoricamente, eu acredito que são melhores. Enquanto isso, a gente tem o Goku e o Miguel. E me impressiona ver um birmaneses de arqueiro, o general. Isso é duas ranges. Explica para mim qual que é a ideia do Miguel aqui. Vai upando o arqueiro. Eu vi que ele já está coletando pedra ali, que ele invadiu. Vai upando o arqueiro, chega na castela e vira para Arambá. É isso mesmo? Perfeito. Você está utilizando a madeira, que tem um bônus de madeira, o Birman. E você já está organizando a sua eco para virar Arambá e na castela. Então, e o Goku fazendo scout de Malay? Ele vai virar elefante mais barato na castela. Não é comum você ver isso, mas é uma match até que muito boa de ser feita, toma. O Brasil está sendo muito bom. Já forçou uma torre no pocket. Isso é muito interessante, tá? O Brasil está forçando bem lá. Apesar dos pontos... Apesar dos pontos, eu acho que o Brasil está na frente, tá? O Brasil parece que está bem posicionado. A torre 50 de madeira mais 125 de pedra realmente já impede um boom com tranquilidade do adversário. No mínimo. Vamos ver o que o Brasil consegue continuar tirando aqui. Lá no lado da ilha brasileira, a impressão que dá, e a gente estava acompanhando o landing dos brasileiros, mas a impressão que dá é que a gente conseguiu contornar com alguma tranquilidade. Eu não vi o que aconteceu aqui exatamente. A gente estava acompanhando lá na ruta e a ilha. Mas me parece que nós conseguimos controlar a situação. Eu acho que está bom para nós. É, não foi tão bom para o Brasil, né? O Brasil perdeu alguns views. Está 144x154 para a França. Mas o que a gente tem que se preocupar agora é com esse UFC do Clemente, né? O Clemente de Bengales, ele está ponta do outro lado. Ele não está na terra. Então, provavelmente, ele vai chegar na Castelo bem cedo, né? Então, ele já forçou uma torre também. Esse é muito bom. O Brasil deu bastante dano. O Fire está fazendo um excelente trabalho no mar. Snipeando os barcos de pesca da galera. O Siscan, ele não sabe onde está o Fire. Então, o Fire consegue rodar o mapa. Se o Brasil conseguir manter a defesa atrás do muro e ir para a Castelo cedo, igual o Goku, o Goku faltou um minuto para chegar na Castelo. Isso é uma vantagem para o Brasil. Então, assim, apesar dos pesares, o Brasil está encostando. Já está 153x155, então estamos no jogo ainda. É sim, são três aldeãozinhos só de diferença. Não é muita coisa. Muito pelo contrário, né? E a gente vê aqui que o Brasil está conseguindo encaixar algumas kills. A gente acabou de ver o Miguel Snipeando, um aldeãozinho. Forçou não bastasse a torre. Forçou uma muralha de pedra do Mar Google aqui. E o Mar Google está numa situação complicada, né? Está uma situação meio periclitante, inclusive. Agora tem arqueiros a que morram acima impedindo a coleta de madeira e o mapa naval. Não tem como. Está mal o Mar Google aqui. Ele que é a pior pontuação da partida, 1500 pontos. A pior pontuação do time brasileiro é o Miguel, que está com 1630. Então, estamos bem. Dá a impressão que estamos mais estáveis nesse momento. Os primeiros jogadores vão chegando na idade dos castelos. O Goku já está na idade dos castelos. Tirando elefante. Elefante e malário, meu amigo. Esse elefante aqui é mais barato. É mais ou menos o custo de um quino, né? Não, o general. Um pouquinho mais caro ali. Mas é muito forte para derrubar prédio, para matar a unidade. É muito, muito forte. Então, temos os primeiros elefantes brasileiros aqui agora. E vem em direção à base do Cito. Pode falar, general. Você tem ideia? Toma. Sete elefantes desse aí derrubam um TC, cara. Coisa que 12 Kinas tem que fazer. É verdade. E o Kina tem que estar upado, né? E o Kina tem que estar upado. O Kina tem que estar upado. Lembrando que esse elefante malário só tem a primeira tecnologia da defesa. Só tem uma armadura. Nem bloodlines tem. Não tem bloodlines também. Enquanto o Kina, para você conseguir derrubar um Town Center com 12, precisa estar full up. Precisa estar com todo o dano e precisa estar com as duas armaduras, pelo menos. Todo o dano não, né? Dois upgrades de dano, bloodlines e duas armaduras. Então, é uma vantagem comparativa considerável ainda, levando em conta que eles passam super rápido de era, né? Esse push de malaios aqui está muito forte. Olha só o Miguel ajudando aqui atrás com seus arqueiros. Deixa a cavalaria, deixa os elefantes passar. Vai quebrando aqui as casas. Os arqueiros vão dando uma condição boa aqui porque os aldeões justamente não fiquem fazendo essas casas. Fez um donjon ali de defesa. Mas é só um. O resto da base do Cito não está muito bem nas pernas. E eles entram agora. O time brasileiro entra na base do Cito. Os elefantes vêm para um lado, os arqueiros vão para o outro procurando aldeão para sniper. Bom break aqui, boa entrada do time brasileiro, né não, General? Não, prefeito. O Brasil está encaixando um dano muito forte no Cito. Lembrando que o Cito está fazendo land lá na base do Brasil. Ou seja, esse dano encaixado no Cito vai refletir na terra lá. Ele vai perder força na terra e o Dogão vai conseguir ter uma vantagem na terra contra o Cito. Conseguiu impedir um town center siciliano. Estamos bem. Juntou todos os aldeões aqui do lado? Deve tentar fazer mais um town center. Lembrando que os sicilianos constroem town center 100% mais rápido. Está tirando ali alguns sargentos? Não é suficiente. Sargento não é muito bom quanto elefante. Não que eu saiba. Está difícil a situação para o Cito aqui agora. O Brasil, menos de 70 pontos ali atrás. Não está muito atrás. A gente viu o exército do Cito ali. Ele estava recuado. Não está muito bem, não. O Dogão começa a tirar algumas cavalarias. Daqui a pouco vai ter que enfrentar um exército de piqueiros. Tem que trazer alguma alternativa aqui. Faltou madeira para o Cito subir o segundo TC. Toma, ele deletou o TC e foi tentar fazer atrás o TC. E não tinha madeira. Para você ver que até um 2.500, 2.600. Esquece de sair, viu, Toma? Não, e olha só. O Dogão... O Dogão não. O Margugo, né? Desculpa. Confundi a cor aqui. O Dogão é o verde. O Margugo agora está começando a tirar cavalaria. Ele tentou chegar ali, mas não deu muito certo, não. Ele vai deixar para o Siscan. Siscan que está de vikings. Tirando cavalaria de vikings não é um bom sinal, né? O Genera. Também acredito que não, viu? Ele largou o mar. O Fire dominou o mar. Ele está tentando defender. O Margugo saiu do Land na base do Brasil e voltou para tentar defender. Isso é muito bom para o Brasil. O Brasil está muito na frente, hein, Toma? Agora a gente está com 193 trabalhadores contra 182. Sim. O Brasil ganhou uma vantagem significativa, passou nos pontos. Já está com base efetiva na base da França. Cara, está encaminhando para uma zero para a gente, hein? Está bem encaminhada essa partida mesmo. A gente vê aqui que já puxou, inclusive, uma oficina de cerco. Está tirando aqui os primeiros arites. Vem para cima já para derrubar o monastério. A gente vê faz muito tempo... E acertou uma boa pedrada ali no Miguel agora. Estava esperto ali o nosso amigo Clemão. A gente vê uma unidade inusitada. Aqui o meu amigo Centris... É, Centris. Meu Deus. É o Siscan. Está me atrapalhando aqui. Desculpa, general. Uma unidade que faz muito tempo que eu não vejo. Missionários. Quando foi a última vez que você viu um missionário, ô, genera? Cara, eu vou te falar que faz um bom tempo mesmo, hein, Tomar. É muito difícil alguém usar isso aí, cara. Ele é só mais rápido. Ele não é muito bom, não. Eu acho que ele é mais barato também, não? Ele é pouca coisa mais barato. Mas ele não pega relíquia, né? Não pega relíquia. Ele é mais rápido, né? E ele tem menos alcance, então, que um padre... Tem menos alcance. Vai tentar converter ali. Tentou encaixar. Boa convertida agora para o Miguel. Rapidíssima. Tentar converter ali agora também mais um elefante. Os arquivos estavam espertos. Vem com a cavalaria para cima. Não consegue. Está pressionando aqui agora o time brasileiro. Não tem mais manganela na fila. Precisa colocar mais uma. O padre entrando embaixo do Town Center. Vacilou, Miguel. Não precisava. Acabou perdendo um padre ali meio de graça. Mas está botando pressão agora na base do nosso amigo Margogo. O time brasileiro lidera por 200 pontos e mais de 25 aldeões. Vai tentar esnaipalhar a manganela. Fez o split certo. Desviou do tiro. Consegue converter mais uma mango. Boa jogada agora para o nosso amigo Miguel. Solta mais uma manganela ali. Tem que colar uma manganela na outra para não acertar. Vai pedrada nos missionários. Não conseguiu eliminá-los. Estão ali se curando os dois. Cara, eu estou preocupado com essa ímpia do Clemente. Quase chegando no Imperial. Clemente já pariu. Está encabeçando os nossos pontos. Sim. 4.200. Ele lidera a partida em pontuação. É verdade. Muito bem observado. Está perigoso. O time do Brasil tem que pressionar logo. Tem que entregar o dano que está pretendendo entregar aqui no nosso amigo Margogo. Mas assim. O Fire 4 TC. Goku 4 TC. 3 TC para o Dogão. E 3 TC para o Miguel. Então. Está subindo 4 TC agora o Miguel. O Brasil já coloca aí. Quase 40 trabalhadores de diferença. Entre Mar e Villagers. Acredito que está muito bom para a gente. Acredito que Clemente está se encaminhando para o GG. Toma. Bom. Estamos descendo aqui agora. Para cima dele. Entra primeiro. Os arqueiros do Miguel. Está sem balística esse arqueiro, Miguel? Sem balística. Vem para cima aqui agora. Estava atirando alguns elefantes arqueiros. O Clemão. Tem manganelinha junto acompanhando. Vai tentar derrubar. É o campo de arqueiros. Muito bom o Brasil ter vindo agora, cara. Muito bom. Tem que encaixar um dano agora nele. Que ele acabou de chegar na Imperial. Tentativa de conversão aqui. Vem a cavalaria do Margulgo logo atrás. Tentando acompanhar. Mas não está um center avançado agora para o Brasil. Está dando a volta. Os brasileiros se posicionam entre o Margulgo e o Clemão. Está mantendo os franceses divididos aqui. Uma boa jogada. Vem com a sala defensiva agora para o jogador laranja. Ele que lidera a partida em pontuação. Está com 5 mil pontos. O Fire no lado brasileiro tem 4 mil e 400. Mas o time brasileiro lidera por 300 pontinhos também. 400, na verdade. Quase 400. Vai subir esse castelo. Parece que está tudo certo. Conseguiu derrubar já dois campos de arqueiro. Vem para tentar o terceiro. Mas vai subir o castelo defensivo ali. Lembrando que esse elefante aqui. Arqueiro dos Bengales. Tem resistência à conversão também. É muito forte esse elefante, né, cara. É uma boa medida para o Clemente, cara. Mas assim, o Citor está muito atrás, né. O Citor ficou muito atrás com aquela entrada. 48 views agora. O mais bobo. Nossa, e o Margogo também ficou atrás, né. 45. O Margogo está atrás. Está com 45 odeões. 57 agora do Citor. Comparativamente, o time brasileiro. Então a gente tem Miguel com 75 odeões. Goku com 92. Fire com 89. E Dogão com 96. O time francês a gente tem aqui. O Clemão, que está com 106. O maior número de odeões do game. 95 do Ciscan. 47 do Margogo. E 61 agora. O Citor está bem atrás. Bem atrás, mais ou menos, né. Mas são 350, 360 odeões para o time brasileiro. Quanto é 315. 317 agora para o time francês. Enquanto o time brasileiro também tem 70 unidades militares. Quanto é 42 da França. Vamos que dá. Vamos que dá. E parece que está muito para a gente esse jogo. Com certeza, é. O Fire já está chegando na Imperial. O Dogão já está clicado. O Fire já está se organizando para fazer o land. Já está upando a tecnologia que você consegue colocar mais pessoas no barco de transporte. Cara, está muito para a gente. O Brasil está jogando muito organizado, muito certinho. O Brasil está jogando muito certinho. O Miguel já está mudando para a Quina. Já está mudando para a Cavalo. Que é muito bom o Cavalo do Birma. Tem mais cinco contra Arquearias. Mesmo montado. Então é uma boa para tentar alterar esses elefantes aí do Clemente. Que eu acho que é o único que vai oferecer perigo para o Brasil. O Vikings, coitado, né? O Vikings vai tomar para o Fire na água, hein? O Fire está muito bem ali, pelo que eu percebi. E ele continua forçando o mar, inclusive. Me impressiona que ele não tenha landado, sabe? Vem um contra além de francês agora. Pode querer tomar. Cinco quinas. Consegue derrubar um center dos franceses agora. O time brasileiro novamente se colocando entre dois jogadores adversários. Entre o Margugo e o Cito. Está bem aqui no meio. Arietes, elefantes e arqueiros. E muito padre. Muito padre. Precisa um pouco mais de armas de cerco, talvez. O Goku já está chegando na Imperial, né? É mais rápido. O Dogon já está na Imperial. O Dogon vai landar com o Cavalier, cara. Eu não sei como que a França vai segurar isso, viu? Eu acho que está muito bem para o Brasil. Muito bem mesmo. Uma coisa importante, Toma, é que... Esse Dracar do Vikings, ele tem um range maior, né? Então você consegue até defender um land. E o Brasil, ele posiciona muito bem as builds no land atrás. Porém, quando foi para Castelo, o Brasil colocou bem no meio do mapa. Já para se defender disso. A gente viu ali que subiu um castelo na Ilha Brasileira. O Clemão. Ele que não lidera, mas imputou a sua partida. Quem lidera agora é o Siscan, com 6.900 pontos. Seguido do Fire, com 6.700 pontos agora. Chega a 7.000 pontos. Nosso amigo Siscan. Nossa, e esse castelo do Clement é bem no trade do Brasil, né, cara? Geralmente quando você joga ilhas, você chega na imp já organizando o trade, colocando o mercado em cada ponta. Porque como é um mapa menor, né? Tem muito mais água do que terra, então tem menos recursos. Então, geralmente você começa o trade bem cedo. Porque o gargalo da partida geralmente é madeira e ouro, né? E agora para trás das fazendas do Cito. Cito com só 3.000 pontinhos. E perdendo ponto. Estava perdendo no Odeon ali. Cito está mal. Cito está mal. Cito está. Cito está atrás. Só porque eu falei bem dele. Está vendo, Tom? Falei bem dele. O cara é low score. Castelo defensivo agora para o Miguel. Miguel que é o único brasileiro que ainda não está na Idade Imperial. Não tem trebe para se defender, mas sobe um castelinho ali. Uma trebe muito conveniente para o Clemon. Aqui em cima dessa rio. Ele não poderia pedir uma trebe melhor. Vai martelar com 25% mais dano esse castelo aqui do Miguel. Beleza. Agora quem se movimenta para a base do Siscã é o Miguel também. Falando nele. Muito arqueiro na pedra aqui do Siscã. Impede ali. Entra com cavalaria também. Cavalaria Bermanesa. Já eliminando aqui agora alguns aldeões. Tem um padrezinho ali. Talvez tente encaixar uma conversão logo mais. Mas o time francês está ficando para trás em número de aldeões. Já estava bem atrás. Agora quase 100 aldeões atrás. São 394 aldeões para os franceses contra 485 dos brasileiros. E o pior é que o Bermanesa não possui arbaleste. Então realmente esses cross aí do Miguel é para sacrificar. Para conquistar informação no mapa. Então não tem problema ele perder isso. Agora o Brasil tem que... Não pode deixar o Clemente crescer ali no canto. O Brasil tem que matar aquele castelo dele e dizimar ele daquele canto do mapa. Não pode deixar ele lá. Pede GG. Fim de jogo? Que isso já? É o primeiro a pedir GG. Acho que eles fizeram alguma leitura que nós não fizemos. Eles viram que eles iam perder aquele castelo. Na verdade eu acho que eles fizeram a mesma leitura nossa. Viu Toma? 100 viu atrás cara. 100 aldeões atrás. Mais de 100. Agora sim. Foi um massacre hein. O Brasil jogou muito bem o mapa de água. O Brasil jogou muito superior à França. Lembrando que a França é top 1. É o... É o... É o... É o elo número 1. Seria uma das grandes favoritas junto de Finlândia e China. O Brasil também está ali, mas ele está um pouco mais humilde. Mas eu vou te falar viu Toma. O pessoal não está comentando muito, mas Argentina e Canadá podem surpreender viu cara. Canadá está bruto, é verdade. Canadá está jogando muito bem. Até a própria China falou isso. Que não queriam pegar o Canadá antes das quartas de final. Para não correr o risco. Pois bem. Um baita joga. Muito bom.